O projeto Canais da Cidadania revitalizou Córregos e Igarapés em nove municípios do estado, criando novos locais para o esporte e lazer. Antes era um mato, não tinha jeito nem de passar por aí. Ficou bem melhor aqui, ficou bonito, ficou agradável aqui, as pessoas passear, fazer caminhada. As obras levam qualidade de vida para os mais de 900 mil habitantes dessas cidades.